DJ Wesley Gonzaga Tem cara de tralha DJ Wesley Gonzaga Tem cara de tralha Tem cara de tralha Final dia no terrestre Pode ir pra que eu bota lá O meu beat tá de ponta Vai mulher pode sentar Wesley Gonzaga Vai te machucar Vai to olhar na vida do ressaca Vem camisa Vem camisa Vem camisa Vem camisa Vem camisa Marlão 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 Vem Wesley Gonzaga Vai te empurrar, oi, meu beat no beat Vai te empurrar na via, na via Vem com a meta, vem com a meta, vem com a meta, vem com a meta, vem com a meta O agê vai te bagunçar, meu beat vai penetrar O agê vai te bagunçar, meu beat vai penetrar O agê vai te bagunçar, meu beat vai penetrar Os gonzaga te machucar, é que ele fica Eu gosto dos caras de tralho Eu gosto dos caras de tralho Eu gosto dos caras de tralho